Verdadeira, mano, deixa eu bater malucos, mano, deixa eu bater malucos Oh, mano, alguém... Não, entra sem mim, oh, vá Ela erra tudo, mano, eu tô à tua frente, tu és horrível, puta, tu és horrível O quê, mano? Errou-me três mochadadas do ar e depois errou-me oito por causa do Sprite Burst, mano Eu tava à frente dela, mano Àspera